E aí pessoas, como a gente não pode usar a trilha sonora do filme, a gente fica cantarolando mesmo. Horrível, eu não sei. O episódio de hoje tem o apoio Land's Club, diversão inteligente. Então pessoas, quem me conhece sabe que eu curto muito super-heróis. E curto super-heróis ainda mais se for super-heróis da Marvel. Não que eu não curte lá do Batman, do Superman, enfim. Mas é que Marvel é Marvel, entendeu? Se tem o Miranha, então... Se tem o Miranha, então, melhor ainda. E o jogo que a gente vai falar hoje, um joguinho rápido, divertidíssimo, é Manopla do Infinito. É o jogo no estilo Love Ladder. Aquele jogo que só tem uma carta e tu te vira e bateu ali. O jogo é muito simples, vem nesse simpático saquinho. E como todo bom jogo com temática Marvel, Manopla do Infinito tem os heróis Marvel. Mantera Negra, o Falcão, a Viúva Negra, o Homem-Formiga, o Miranha, o Homem de Ferro, o Visão, enfim. Tem vários heróis aqui. A Nebulosa não é bem heroína não, mas enfim. O Hulk, enfim. Tem vários heróis aqui que aparecem na saga das joias do Infinito do filme, enfim. Do outro lado nós temos ele, o Titã Louco. Aquele que é o dominador das galáxias e essas outras coisas das galáxias. Menos o Guardião, porque Guardiões da Galáxia já são outra galera. O nosso amigo... Eu já ia mostrar aqui, mas não é ele que está na frente. Nosso amigo Thanos. Quer dizer, não é bem nosso amigo, né? Então nós temos aqui o baralho do Thanos e o baralho dos heróis. O jogo funciona da seguinte maneira. Um jogador vai ser o Thanos e ele tem duas formas de vencer. Ou ele vai dar uma de Titã Louco e vai meter no sarrafo dos heróis. Vai dar a calaçada de pau em todo mundo. Ou ele vai ser aquele Thanos da Guerra Infinita, sabe? Que com serenidade, batendo nus aqui, tomando um pouco ali, vai só juntar as seis joias do Infinito para, no estalar de dedos, cumprir o seu objetivo de derrotar, né? Disseminar... Disseminar, não. Como é que é o termo, cara? Desintegrar metade da vida conhecida, do universo, sei lá. Os heróis só têm um objetivo. Derrotar o grande vilão que é o Thanos. Como é que funciona o jogo? Na tua vez você vai ter uma carta na tua mão, como herói, e vai comprar uma carta. E vai ter que usar o efeito de uma delas. Certo? Só que o seguinte, nem os teus colegas de equipe sabem aquilo que tu tem na mão, e muito menos ainda vocês sabem o que o Thanos tem na mão. Certo? E aí vocês vão ter que tentar se ajudar ali, né? Agora tu vai poder dar uma olhada nas cartas na mão do Thanos. Não, mas tu é o próximo jogador. Então tu olha agora, vou fazer com que tu olhe as cartas do Thanos, e aí de repente, na tua vez, com essa informação, tu consiga derrotar pelo menos uma carta dele. Já o Thanos, jogando sozinho, ele tem uma mão inicial de duas cartas. Toda vez que ele vai jogar, ele também compra uma terceira carta. Só que o seguinte, toda vez que ele baixa uma joia do infinito na mesa, elas têm um efeito muito bom. Certo? Só que ela vai ficar ali. E ela não vai sair dali até o final da partida. O único jeito de a gente atrasar para que o Thanos não consiga pegar joias, é se a gente for lutar contra ele e derrotar uma joia do infinito. E essa aqui, por exemplo, é bem difícil, né? Porque ela é número 6. O combate, ele é bem simples. Quem tem o maior número, vence. Eu vou pegar uma carta aleatória da mão do Thanos ali, e comparar as cartas. Só que tudo em segredo. Nem os meus colegas de equipe sabem com quem eu estou batalhando. Mas enfim, se eu derrotar a joia do infinito, ela volta para o baralho. Então é o único jeito de atrasar essa corrida pelas joias do Thanos. Para deixar o jogo um pouco mais interessante, nós temos também umas fichinhas de poder. Essas fichinhas de poder vão fazer com que a gente aumente o nosso poder, né? O poder da nossa carta. Então, por exemplo, o Pantera Negra aqui, ele tem o poder 4, mas com a fichinha de poder, ele fica com o poder 6. Eu posso usar uma por combate. Bom, o Thanos tem umas cartas muito fortes. Tem cartas que ele pode comprar duas cartas, depois ele devolve as cartas, então ele consegue se livrar daquelas coisas que não estão boas e conseguir mais coisas, mais outras cartas. Cara, isso pode fazer ele ganhar o jogo. Porque ele não precisa ter as seis joias do infinito na mesa. Se ele tiver as seis joias do infinito contando a mesa e mais as cartas da mão dele, basta ele estalar os dedos e revelar que ele ganhou o jogo. Então, a gente teve uma partida que nós jogamos que o Thanos já tinha conseguido todas as cartas que precisava na mão. Só que não era a vez dele. Ele pegou na vez de outro jogador, né? Ele foi derrotado ali, aí ele teve que repor a mão. E aí, poxa, ele deixou muito na cara. Só que uma jogadora antes da vez do Thanos foi lutar com ele. E aí é o seguinte, ele tinha uma joia de valor 6, outra de valor 2 ou 3, eu não lembro agora. E era 50-50. Ela tem que tirar aleatoriamente uma das cartas da mão dele. E, cara, realmente assim, o jogo dá essa sensação de desespero. Desespero, putz, eu tenho que arriscar. Eu tenho que derrotar o Thanos antes que ele consiga cumprir o objetivo dele, sabe? E pro jogador que tá na pele do Thanos, eu também senti isso. De que tu tá ali na corrida, buscando naquela jornada, tentando conseguir as joias e tal. E cá entre nós, as joias, pra deixar o jogo ainda mais imersivo, eu peguei aqui algumas joinhas, dá pra ver? Acho que dá pra ver. Algumas joinhas, então toda vez que tu baixa a joia do infinito, tu coloca essa joiazinha lá. Então dá uma questão de imersão maior ainda, porque daqui a pouco só sobraram algumas joias que o Thanos não pegou e tá lá. E, putz, só faltam essas duas, né? Fica mais palpável tu visualizar o objetivo. Manopla do Infinito é um jogo da Galápagos, jogo muito rápido, muito simples de jogar, que passa muito o feeling, o sentimento, a essência do que é os últimos filmes da Guerra Infinita. É, da Guerra Infinita, né? Porque o Thanos tá juntando as joias, o Ultimato é depois. Enfim, vocês entenderam. E fica aí a dica pra vocês jogarem com novos jogadores, com pessoas que são de fora do hobby e também pessoas que curtem super-heróis. Por que não? Então, monta o seu time de heróis e vamos derrotar o Titã Loco. Afinal, gostar deste jogo é inevitável. Fui!